para 2019, está em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Presidente, então, e os demais colegas, vereadores, eles pedem informação porque nós estávamos tentando, junto ao Executivo, que tivesse uma forma, alguma coisa, para que fosse contemplado. Porque anteriormente, em outras festas, quando nós protocolamos na casa esse projeto de lei, que depois virou lei, o dia da entrada franca, já os prefeitos anteriores, a administração da festa anteriores, já fazia o dia da entrada franca, na primeira e segunda-feira. A primeira e segunda-feira da festa já era feita esse dia. Então, nós, aqui na casa, os colegas e demais, votamos favoráveis, enfim. Existe a lei, então, de 2002, que foi aprovada, foi exatamente para contemplar aquelas pessoas que mais precisavam. Agora, as últimas festas, segundo o presidente, juntamente com... Estava indo muita gente, e um dia só, então, eles diluíram, procuraram diluir, diluir, que fossem distribuídos alguns ingressos às comunidades, entregando para a UAB, entregando para a PAI, enfim, entregando para as comunidades número X de ingresso, liberando para as escolas, era bem... Então, essas coisas foram feitas. Hoje, eu também mesmo tinha tentado falar com alguém da festa se tinha alguma notícia. Hoje, o vereador, o ex, me fala que teve, o executivo está dizendo que vão diluir em alguns dias, alguns horários, disponíveis, mas, até o presente, até o pedido de protocolado, pedido de informação, eu fiquei sabendo por vossa excelência agora, o vereador, que eles vão fazer alguma coisa, mas, quando eu estive insistindo, ligando para lá, para que tivesse alguma coisa, não tinha nada, nem no papel, né? Então, eu acho que, porque, então, nós já tínhamos preparado mesmo, mesmo, se não tivesse nada, a gente vai ver o que que, de fato, porque não foi divulgado, mesmo, na imprensa, esses, o que eles estão, porque a necessidade de, em uma época que a, das vacas gordas, já deixo as pessoas, tem pessoas que têm dificuldade para entrar, estavam entrando, o período vai ser limitado, é o que o senhor me disse, é das 11 horas, às 12h30, vai ser uma forma de, de exclusão, a gente sabe disso, né? Uma forma de exclusão, mas, não, 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 não vamos esperar muita coisa desse governo, não vamos esperar muita coisa desse governo, essa é a forma de exclusão, é a forma que, esse governo pensa, então, eu já vejo que isso, mais, a lei diz, que era um dia de... Uma parte, vereador. Mas, fico com, mais, nessa, nessa angústia, que seja, como vai ser feito, essa forma, as pessoas vão se loucar, de imediato, senhor, a parte, vereador. Vereador Renato, parabéns pelo pedido, de informações, só que se a prefeitura, se a festa da uva, obedecer aquilo que diz o regimento, em 30 dias, a festa já terá começado, quando responder, talvez, se tivesse alguém do governo aqui, o líder do governo, que não apareceu ainda, nas sessões representativas, em nenhuma oportunidade, ou alguém do governo, pudesse explicar agora, para o senhor, como é que vai funcionar isso, o acesso, da festa da uva, que já começa o mês que vem, então o pedido de informações, ele é procedente, mas ele poderia ser evitado, se tivesse alguém aqui, um não está, e o outro está sentado, na plateia, então ninguém explica, então tem que ficar pedindo informações, a Câmara de Vereadores, parte do conselho consultivo, da festa da uva, eu como presidente, participei de uma reunião, durante todo o ano, e essa reunião, foi para comunicar, aquilo que a festa da uva, ia fazer, não foi para, quer dizer, conselho consultivo, para ouvir, e para acatar, aquilo que já estava decidido, e me parece que, naquela reunião, foram tantas informações, mas que haveria o acesso livre, para toda a população, no período, no horário do meio dia, entre 11h30, e 1h da tarde, me parece que é essa informação, todos os dias, mas assim, é uma série de alterações, que a festa da uva está fazendo, para essa festa, que essa informação, poderia ser resolvida agora, poderia ser dada, essa resposta agora, mas eu lamento, que não tenha ninguém do governo, para responder isso, para o senhor agora, porque é importante, esse seu pedido de informações, era isso, obrigado, desculpe eu ter me alongado, numa parte. Muito obrigado, sua parte, vereadora. Obrigada, vereadora, eu queria contribuir, para reforçar, esse seu pedido, que realmente, nós estamos, um pouco, fora do contexto, eu digo, sem muitas informações, ontem encontrei, uma, uma gente de viagem, no almoço, e ela me disse, Gladys, nós só podemos comprar 30 ingressos por dia, então, ela está orientando as excursões, para que venham num número de 30, só 30 ingressos por dia, então, a gente não fica, realmente, pensando, querem o pessoal que venha para Caxias, ou não querem que o pessoal venha para a festa? era isso, vereador, obrigado. Peço a palavra. Agradeço a sua parte, muito obrigado, eu sei que, a importância, com certeza, nós tentamos conversar com o governo, esse vereador, mas, tem gente que, não sai som da boca, e se expressa melhor, do que esse governo, tomo olhado. Ok, com a palavra, vereadora Paula Iores. Como, assim, claro, bom dia a todos, como eu estive presente no evento, que fez a apresentação da festa da uva, confesso que eu não tinha conhecimento dessa lei, vereador Renato, mas foi exatamente isso, o vereador Alberto, de segunda a quinta, diariamente, quem se dirigir aos pavilhões, a partir das 11 horas, tem acesso livre, e pode ficar toda tarde, então, isso vale para todos, todos os dias, então, essa é uma das coisas, em relação a acesso, que foram divulgadas no evento, eu estava representando a câmera, acho que é de minha responsabilidade, fazer esse esclarecimento, a comissão também esteve, com a comissão de agricultura, que eu penso que também possa trazer alguma informação, em relação a essa questão dos 30 compras por dia, eu acho bem estranho, mas não houve nada nesse sentido, talvez vocês possam esclarecer, pois não, vereador Tomé. Outra coisa também, que a gente tem que lembrar, é que deixaram as Olimpíadas coloniais do nosso interior, a ver navios, então, eu acho que a gente perdeu muito na cultura nossa, na nossa história, enfim, que eram as brincadeiras, eram as coisas que existiam na nossa cultura, e estão dando, e parece que é ingressos, eu acho, para compensar, que já que falharam, em não fazer as Olimpíadas, parece que estão distribuindo alguns ingressos para os agricultores, que eu acho que é uma forma de querer compensar, mas eu acho muito estranho essa forma de querer compensar esses ingressos, dando para o pessoal do interior, eu acho que não foram muito felizes nessa questão, isso aí, vereadora. Ok, vereadora, eu achei bem interessante essa questão do almoço diário, que a gente, inclusive eu tenho algumas pessoas que eu combinei em receber, recebendo nesse, recebendo nesse período, em almoçar na festa da uva, eu acho que é uma forma de nós prestigiarmos, era isso, obrigada. Obrigada. Obrigada.